Nesse vídeo eu vou falar sobre algo bem interessante que são os meios de transportes aqui do Minecraft Pois o jogo está atualizando um deles e que pode ficar muito melhor Bom, e para tudo ficar bem claro, preparei uma arena aqui para a gente conferir um pouco, tá legal, do que temos atualmente no Minecraft Mas basicamente, de forma resumida, temos aqui meios de nos mover pela água, pela terra e também pelo ar No entanto, sabemos que a maneira mais eficiente de nos mover aqui no Minecraft, sem ter muito trabalho, se assim podem me dizer É usando aqui a Elytra, que galera, é o mais top Mas sabendo disso, o Minecraft começou a atualizar os minecarts, como eu já vim falando aqui no canal Onde agora os minecarts tinham uma velocidade muito grande Olha só o aldeão e olha a altura, olha o pulo, cara, cada ele Galera, é algo impressionante, mas vamos entender muito bem Nesse momento aqui que eu estou gravando, eu estou usando uma velocidade extra que o jogo começou a trazer por meio do novo comando Mas eu vou zerar, tá legal, ou melhor, vou deixar na velocidade normal Por isso, vou usar o comando barra game rule, dessa forma aqui Aí o comando, esse aqui, o minecart max speed Eu vou colocar 8, que é o padrão O que acontece? Aqui, olha só, temos Eu tenho colocado um carrinho de minas Esse carrinho de minas aqui no Minecraft Era um meio muito usado antes Para a gente realmente usar para ir de um local para o outro Por exemplo, eu tenho essa casa aqui Se eu quero chegar na casa do outro lado Antes eu poderia fazer um trilho E isso era muito usado, mas desde que a Elytra foi adicionada, cara, poucas pessoas têm usado o carrinho para se mover Porque olha só, o carrinho está aqui e olha a Elytra Cara, é muito, mas muito mais rápido Não tem comparação, você vai e volta Enfim, uma velocidade muito mais rápida Além de que você aqui praticamente não tem obstáculos, tá legal? Quando você está voando E além disso, usando a Elytra, você não tem o trabalho de usar trilhos De colocar trilhos Inclusive, usar a Elytra é algo tão vantajoso Que o pessoal nem sequer usa mais os cavalos E olha só que os cavalos já foram um meio de transporte aqui Se assim podemos dizer Muito eficiente aqui no Minecraft Mas hoje em dia, poucas pessoas usam Além do cavalo, temos aqui o lavagante Que é o Strider, tá? Mas como sabemos, cara, isso aqui é mais para o Nether Não é, digamos que, muito eficiente Você usar o Strider, tá? Só que também tivemos aqui recentemente Recentemente, entre aspas, a adição do camelo Que é uma forma de você se mover também aqui no Minecraft Deixa eu soltar aqui rapidinho Soltei Só que também o pessoal não usa Porque, olha só, acaba sendo lento Eu acho que até mais lento é realmente Do que o carrinho de Minas No entanto, claro Existem algumas formas de se mover bem rápido aqui no jogo Independente da Elytra E uma das formas é usando aqui o barco ou bota do jogo Mas não dessa maneira Na água é interessante No entanto, no gelo é que temos a diferença Muitas pessoas usam aqui o bota e congelo Para se mover e pessoal Acaba sendo algo muito vantajoso Tem alguns truques que tornam sua viagem Muito mais rápida Mas, volto a dizer Você tem, digamos, que construir um pouco aqui do caminho com gelo Ou seja, é algo realmente que dá bem mais trabalho Comprar do Elytra Que basta você usar Ter os fogos E depois voar Bom, e pelo que eu entendi A partir disso, o Minecraft Quer voltar a trazer aqui os carrinhos Os Minecarts mais populares E olha só o que está rolando Bom, estou com a velocidade padrão do jogo Que é 8 nos carrinhos E olha o que acontece Se eu colocar o carrinho aqui Ele vai passar por esse caminho, tá? E no local que ele iria pular Ele pula Só que, cara, caiu na cabeça dele Só que o salto é muito pouco No entanto, em um novo experimento que o Minecraft trouxe O carrinho agora tem um boost Tem uma velocidade extra que é muito rápida Então, aquele comando que estava 8 É o Minecraft Max Speed Eu vou colocar 1000 Que é o máximo E olha o que acontece Coloquei 1000 Vou empurrar o carrinho Nessa velocidade extra Simplesmente O carrinho dá um salto E, cara, isso é muito top, tá? Porque você consegue ter mais velocidade E até mais impulso Lá vem o carrinho E olha só que interessante Só que o mais interessante mesmo É que o carrinho Quando tem um passageiro Aí é que ele fica rápido Por exemplo, com o aldeão Olha a diferença Olha o salto É muito maior Pensei uma diferença O carrinho saltou a essa altura E agora Olha só o aldeão no carrinho Galera Ele vai lá na ponta Olha só que insano Cara, sensacional Só pra vocês terem ideia Olha só Vou colocar a velocidade padrão 8 Tá legal E reparem que Essa aqui é a velocidade padrão 8 Numa reta Só que se eu colocar a velocidade 1000 Aí a velocidade é realmente ampliada Só que por algum motivo Quando o carrinho faz a curva Essas curvas assim A velocidade fica, digamos que Bem mais aumentada Reparem que é como se fosse um truque Ou então um bug Opa Aqui caiu antes Mas se eu colocar ele aqui Ele já vem mais embalado Deixa eu conferir Tem toda uma questão, cara Pra gente ir treinando E praticando Mas realmente funciona mesmo Dessa forma Fica bem claro Pra gente entender Que o Minecraft Tá querendo, digamos que Estimular o pessoal A voltar aos outros meios Aqui de transporte no jogo Seja, digamos que Por meio dos carrinhos Por meio das embarcações Ou então usando aqui Os próprios animais Isso acaba ficando Bem interessante Porque realmente Após tanto tempo Que a Elytra foi adicionada O pessoal só tem usado A Elytra Ou seja Muitas pessoas deixam De aproveitar aqueles recursos Que já existem Como o cavalo O camelo E outros meios Como o próprio trilho Porque realmente Não são, digamos Que tão vantajosos Mas pelo menos Com o carrinho aqui De Minas sendo atualizado Podemos ter realmente Aqui uma melhora Na velocidade Até o momento Esse teste aqui Que tá acontecendo É algo experimental Mas provavelmente O Minecraft Deve seguir mais adiante E o carrinho de Minas Poderia ficar bem mais veloz A grande questão É como o Minecraft Vai fazer isso Para o modo survival Porque até o momento O carrinho de Minas Só tem essa velocidade Por meio de comandos Ou seja No modo criativo Dessa forma Muito tenso comentado Como o Minecraft Vai fazer isso No modo survival E uma das coisas Bem comentadas É a adição De um novo trilho Ou então De um novo minecart Ou algo nesse sentido Mas e aí Na sua opinião Para resolver isso No modo survival Como o Minecraft Poderia aumentar A velocidade Dos minecarts Escreve aqui No espaço de comentários Beleza? Inclusive Escreve aqui No espaço de comentários Vocês ainda usam Muito aqui O carrinho com Minas De Minecraft? Sim ou não? Escreve aqui Beleza pessoal? E agora Deixa eu pegar aqui Um pouquinho Desse carrinho E deixa Olha só E deixa Eu tentar aproveitar Um pouco desse impulso Cara Muito top Então bem pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Que é Se não é inscrito Se não é inscrito No canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas Atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou